salve rapaziada se você curte ex treino campeonato tudo que rola no competitivo do free fire é só se inscrever no canal e ativar o sininho aqui sempre sai em primeiro e sempre com a melhor qualidade possível na tropinha então já deixa o like se inscreve e vamos para o vídeo mandei eu matei do velho era para ter contado ficou faltando um pouquinho é só ter usado já caiu seca seca aquele sim falei que ia matar ele sim matar ele a mãe tem o cara dando cover lá atrás mano mano se eu não morrer até agora eu não morro mais de capranizinho um tiro tira na seca o john vem cá que eu dou pé toco 10 de vida filho um mozilla é louco morreu morreu vai morrer carai vocês são loucos chegando o squad mano calma aí calma aí que eu vou fazer a boa para matar esse danado ele matou eu tô pulando de pontas com o pneu então tá dessa miséria olha esse aqui vou matar ele deixa eu matar ele mano esse cara merece mil anos de dança velho na moral mano vem 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 mano esse cara aqui vai tomar dança até acabar o jogo mano mano caiu calma aí não finaliza não finaliza não finaliza tu é louco vem cá toma bandeirão agora tu vai tomar aquela do bui aqui ó agora tu vai ter cuidado morre o cara tá trolando mano alguém tem pessoal aí de cura não mano vou matar a última aqui último tá na pedra que pedra mano tá bem tá bem a correndo correndo john ah então agora tu toma aquela dança de novo passa na minha tela aí pra contar rapaziada o dia não tá não acontece o bagulho foi cancelado mano oxe dois capa dois capa dois capa dois capa dois capa vamos matar de cima uns 5 já vai finalizando com certeza já vi chegando a casa tem capa deixei o tiro que passou que passou já tá um tiro Muito medo, muito medo Boa, esse aqui tava o tiro Tá atrás da casa verde Bota na mão de Deus Mão de granada Vou fazer a perfeitinha Vou fazer a perfeitinha, calma Ah, os caras fizeram, mano, eu tô com muita Vai, rush pra mim Vou morrer, velho Mano, tu veio atrás de mim esse tempo todo Ainda vai morrer, mano Falhei que ele ia morrer, tropa O cara veio igual pra escopada atrás de mim, mano Tá funcionando na gente? Se for jogar Deixa eu ver Não é o Dylan, não é o Dylan, mano Tá de SS, mano Mano, bagulho é lá de ser full esquerda, John Voltar e descer full esquerda Meu Deus, rapaziada Não é o Dylan, mano Pode ser burro Ah, não, tô meio de coxa Só vai, mano Do back, não é do outro, não Ai, minha vida Não dá pro seu lado, velho Não dá pro seu lado, se tiver Não tem Deitei um lá, John Tô ficando com o outro Muito obrigado Bora bater Deixa eu te ver um like, rapaziada Quero ver a máscara Ah, mentira, mano Que eu troquei de arma, mano Era pra ter botado três capas nele, mano Ai, o upnou, velho Não Boa Vai ganhar ainda Bugamira Caraca, quase que ele ganha ainda Dentro do gás, mano Mataram três, cara Tá mech, tá mech, tá mech Deu bom Boa Tem um squad com a gente Mano, de novo, elezinho Ó quem tá vindo Mano, esse cara Deu fake aí, mano E aí, feio Do elezinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Putaria 31, vai Fica na analogia aí, povo Pra tu ver se não Pra tu ver se não Toma, acho que dói Derrubi um aqui, João Vem, vem, vem Ai, não Não, não, não Deixa que cê Vou enrolar pra trás da casa Então, hoje, minha tropa Tá no junto O pai vai chegar Na roxada de cima Ele está na casa Ó, vem cá Muito minhado do Jesse Eu gosto aqui Ai, ai Vai ver Ai Minhado aqui Correndo Pode ir Pode ir No muro, no muro aqui, Jesse Abra no esquerdo Vai cair Matei ele Matei ele, Jesse Deu bem, deu bem Não está comigo aqui Em cima da casa Vou andar da casa Deu três andares Foi direto Já Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Pode ir pelo pneu Subiu, subiu o terceiro Subiu o terceiro Está no terceiro Vai que está sozinho Vem, mano Vem, mano Desceu pro segundo Desceu pro segundo Estourei seu peito Peguei na boa Um tiro Um tiro Um tiro lá em cima De azul, mano Sobe, Jesse Sobe, Jesse Pra eu poder subir Chegou, chegou mais É o teu É o mano Eles vir fake aí, ó Chegou, chegou ele De capa negativa De capa não dá negativa Não, John Tem post também Tem post negativa Bate pro John Não bate SV dele, meu filho Tá sossega Já está sozinho Não é assim Bota dele Ah, fechei meu jogo Dá, bota a agenda de mim Por favor Onde tu está? Tá, tá bom Tá bom Tá safe Fudeu Morre de queda 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 Tem 115 lá Da direita Calma o coração Estou rilando Matei um Ó o cara aqui, véi Ó o Lizinho aqui, véi O último daqui comigo, John Vou estourar, John Vou estourar, tu mata Tem três caras aqui, mano Que nojo, mano Ah, mano Que ruim, mano Matei Já tem pra esquerda Tomei Ah, no quintal Era feio, mano Quase morre ainda É muito De uma hora nem joga, filho Vamos já nele, John Dá covrir Esses caras Tipo, se ingeram que é bom, rapaz Porque se você está lá feiamente assim Já leva o bando, né Esses caras que telou assim Já não joga a próxima De uma hora já não joga John, ele vai tomar a verda dele Calma Ele tá ali ainda? Tá Morri Que pariu, mano Só vem assim, cara Tem mais um embaixo Mais um, mais um vindo Vai avançar embaixo Meu Deus do céu, cara Caralho, velho E o Bac Tu zelizinho, Bac E o perdido Tá no céu Meu amigo Peguei a Spaz 12 Cadê todo mundo? Tu tá pra direita Tu tá pra direita Ó, pegou o morro Olha lá, o turzinho mesmo, mano Já foi pro morro Morro fixo Ah, mas não aguento esses caras não Matou, Jess Deitei um aqui Ó, tem morro ali, ó É o turzinho, pô Do morro Tem dois Caralho Ia matar o cara aqui Bac Tomou um porradão Tomou outro porradão Tomou outro porradão Só tem o turzinho, tá um tiro Analógico usado É o turzinho mesmo Ó, obvio Tô arruxando aqui já, filho Tem na frente também, né Tem suagem embaixo E tem aqui em cima, mano Vai, tá aí Ah, é bom Tem aqui comigo Matou daqui de cima Matou, Jess Tinha só um aqui em cima Eu tava mordendo Não, tinha um de azul, pô Acho que foi eles em cima Tô falando Olha ele aí, ó Matou ele? Decapa Matei Caralho Vai, vou quebrar Quebrar, quebrar Ai, tem quebrar Mano, deitei um sem querer, viado Ruja, 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 ruja Tá nascerando Estourando o dedo, João Matou? Matou? Perdi meu aqui Eita, prela Vem, vem, João Mira, mira Só o capa, tá? Deitei, deitei um Voou três Três já Pra salvar, viado Passou um pro muro, João Passou um muro Passou um muro Não, falei que já passou o muro Tô avançando, tô avançando Tô avançando mesmo Joga pra cá, João Joga pra lá Joga pra ir embora, tchau Mano, cento e setenta Contou, Elisinho? Nossa Ele tá pra mim Contou do João Olha o estilo dele, ele vem Olha o 60, tem o 60 Ah, não Mano, eu gastei muito gel, velho Vou matar no barril Ia me matar no barril Mano, como é que eu não dei capa pra esse cara, mano? Se está muito alta, mano Era pra ter cuidado milhões Caramba, se esse cara pegar Vai pegar no enamor, mano Cai no trailer aí, ô, João Cai pra cima do trailer Só que eu tive a lixa, cara Eu tive a lixa, traba Eu tive a lixa Backup em um, salvo, salvo, salvo Mano, esse cara Pera aí, esses cara de novo, mano É os caras que matou a gente naquela hora, João De novo, putinho Mano, como é que esses caras sabiam que nós tavam ali, velho? Ah, pegou o carro, tola o carro, João Não, 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 não Tá mínimo com um Ó, o tranqueador Ó, o xiii, se matou esse aí Um, Deus Finalize, finalize Ó, o baita fazia a bola agora Não, mano Entendeu? Entendeu só mais um, então É bom que eu vou pegar o Lodge, rapaz Chegou, eu não aceito pra isso, né? Ah, não, Lodge Eu morri porque eu sou um imitado Tô dentro daqui, avançado Só tem uma na torre, pô, tá, na torre Vambora Dei capa Será que isso é a do mira boa da M-60? Pera aí, deixa eu pegar uma torre Morreu É isso que eu falei, pô Tu sabe que eu vou dar aquela bugada do Pixel Calma Eu dei um São três Caraca, muito cara morreu Não adianta brigar, né, não Tamo junto, minha trapinha Muito obrigado, tamo junto É nóis Queria ter pego lá, mano Morreu, cara Mano, não vai morrer, não, mano Qual foi, John? Coisa, 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 coisa Ah, o squad que veio, tá aqui atrás, John Deu bem, deu bem, um Matei o kit, matou a tropa toda aquela hora Matei, matei ele, John, no pezinho Já tem cara lá, de onde a gente veio Caraca Nós entramos num laço do caramba Eles morreram com um monte, tá, uns Dali da pele Ai, ai, gel, 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 gel Puta merda, mano Quando eu fui fazer gel Tava que o curso solto, viado Ossada Tá tomando tiro Aí, ó Acho que são os quatro, velho Eu vi três daquela hora lá numa roupa, pelo menos Partiu pra abrir, hein Eu acho que vai ter que parte pra abrir, hein Eu acho que não tem parte pra abrir, hein Eu acho que não tem parte pra liberar John, se tu ficar reparado e eles passarem por você, vai ser um mito, mano Sai, 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 sai a minha tropa Todo mundo com a minha roupa, é isso mesmo? Vou deixar só de saber se vocês passarem Ah, te deu capa, gel Como é que vende o leão? Ruim, ruim, ruim Sai daqui, ruim Ruim Tá, não, tá, não, tá, não Não, tem esses caras aqui vindo só Vira o leão Óbvio